A redação costuma ser uma das maiores preocupações do vestibulando. Só para lembrar, no vestibulario de inverno de 2017, os temas foram sobre corrupção e violência e no de verão de 2018, caiu sobre mobilidade urbana e migração. Hoje, os palpites são muitos, mas os temas são só dois. Confere aí o que os alunos acham que vai ser o tema da redação. Qual tema você acha que vai ser o da redação e por quê? Fake news, porque é uma coisa que está atingindo muito as pessoas, principalmente por causa das redes sociais, está ganhando tantos usuários. Não tenho nenhum palpite, cara, inclusive, tanto me preparar psicologicamente para a prova. Eu acho que vai cair alguma coisa sobre crise política. Por quê? Por causa do contexto atual da política brasileira. Acho que fake news vai ser o tema, ou se não ser fake news, vai ser greve dos caminhoneiros. Pior que não, estudei alguns temas, mas não sei o que pode cair. Pite comportamental na área psicológica, que vem com comportamento juntando questão social, algo que tem a necessidade de um dia, mais ou menos isso. Sei, eu acho que vai ser um tema muito bom, mas acho que nada polêmico. Pois é, tem muito palpite. Então a gente vai falar com a professora Tatiana Escobar, de redação, e ela vai contar para a gente o que ela acha que pode cair na prova. Olha, dentre vários os temas neste ano, um deles a gente pensa nas fake news, tanto nas postagens, compartilhamentos, às vezes as pessoas acabam compartilhando sem saber a veracidade da notícia e acaba gerando diversas consequências. Diversidade de gênero também, cada vez mais no Brasil inteiro, as pessoas se manifestando de formas diferentes, a maneira de viver, a maneira de amar, a maneira de contribuir com as pessoas. Além disso, a questão ambiental, talvez o lixo, a maneira do descarte, a reciclagem, enfim, são inúmeros os temas que a gente considera, dentre todos esses os mais relevantes. Os temas da redação da Universidade de Passo Fundo neste vestibular são dois, como de praxe. O tema um trata do perigo de se fazer justiça com as próprias mãos. Se oferece um texto base em que se faz uma discussão sobre a crise da segurança pública, que é o principal motivo que gera esse descontentamento da população na demora de se resolver questões de violência, por exemplo. Isso faz com que a população, na ânsia de resolver o problema, resolva o problema do seu jeito. E isso, então, faz com que as pessoas resolvam o problema fazendo justiça com as próprias mãos. O tema dois faz uma reflexão sobre as novas configurações familiares. O retrato da família mudou. Aquele retrato familiar da foto das férias que tinha o pai, a mãe e os filhos mudou. Hoje nós temos uma configuração familiar um pouco diferente. E isso trouxe uma mudança na sociedade. Então, se teria que refletir sobre quais implicações ou quais transformações essa nova configuração familiar traz na sociedade. Acesse o nosso site.